Música E como é que amanhã estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo pessoal E desta vez Marinhos estamos aqui para jogar as cenas no 2021 outra vez Pessoal, desta vez como comprometido eu vou-vos trazer uma corrida na fórmula 2 Vamos correr com o Enzo Pitipaldi, ok? Daí a dizer Pietro, vamos correr com o Enzo Pitipaldi, pessoal E vamos no circuito de Gidá-Borniche, ok? Disse mesmo assim, Gidá-Borniche Que é na Arábia Saudita, pessoal E vamos aqui, boa então, com o nosso amigo Enzo Pitipaldi Para quem não sabe, pessoal, é nada mais nada menos o irmão do grande Pietro Pitipaldi Que compõe a equipa da Haas Ela é o outro reserva da Haas E eles são netos, o tão conhecido Emerson Pitipaldi, que acho que é bicampeão Eu sei que isto é para mim, acho Acho que ele é, só não tenho nada se ela é bicampeão no mundo de Fórmula 1 O nosso brasileirinho, Emerson Pitipaldi Que é, por causa dos nossos também É nosso primo, entre aspas Já sabem como é que é O que eu deixo em baixo Agora, pessoal, a corrida vai ser de 5 voltas Só que a Gidá e a Mora-Sacarrá É muito ruim Vamos para uma corrida de 5 voltas Aqui na Arábia Saudita Vai ser apenas uma corrida, ok? Aqui no circuito de Gidá E vamos aqui com o Enzo, pessoal Porque, para quem não sabe, pessoal A pista de Gidá está a aparecer muitas críticas Devido ao acidente que houve Lógio na largada Entre o... Acho que foi com o Pietro, pessoal Acho que foi ele, né? Não, não foi o Pietro, pessoal Foi o Enzo, cara, pessoal Eu estou mesmo com o Pietro na cabeça Saudações e boas-vindas a Gidá Que promete ser uma corrida sensacional de Fórmula 2 Bora Só vamos lá Aqui está o... Vamos lá, então Ok, aqui vamos nós Eu sei do que você é capaz Não me deixe na mão Eu acho que é o saco Para lá Estávamos agora Estamos lá, aliás, desce o armo Que é meu amigo Dentro é o de atrás Um backfair também Posso entrar para ele Não sei se é uma confusão É porque eu tive o garmo de Samaia Samaia da Brasileira Que é da equipa do... O nosso... O nosso... O nosso ganho da Fiquipal, né? Que é engraçado Como foi uma equipa Contou para a Brasileira, né? Uma equipa que é composta Com o ganho da Brasileira Eu acho bastante engraçado Uma equipa ter-nos as filhas Da mesma... Da mesma ganha senhora Eu acho que... Acho bastante engraçado Que é a besta Que é o que vocês podem ver O melhor do Samaia Não estão a ver Não sei se é um saco Não sei como eles são três Mas os brasileiros Não podem ver Não sei se é um problema Pessoal O que você tem também um vídeo Com o botão do guardado também O que vocês têm também um vídeo Com o botão do guardado também Tu australiano, pessoal? Ou as cartiasta Que eu acho que está para ser campeão O que pode não sair O que não tem nada Ou é o bem mesmo Que é para ser campeão? Os parceiros sabem que o único Eu acho que eu faço o tipo de... O António Joginato não foi o primeiro da roda. Esta é a última temporada de... O António Joginato com o colô de tudo é... Tal como meu e ele vai se espirar por mim. Fá que chefe. Cabe a pessoa da porcaria. Pessoal, desculpem lá. Acho que não é irigíssimo porque não tenho de ter batido. Mas... É de batida. Bora. 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 Vou pegar até o lado. Vai embora. Só porque aqui o bote não está parecendo. Vamos lá logo atrás. Não vou ser. É o... 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 Está entre os 10 melhores agora, continue assim. E o P.A.S.T.A.U. Então é aquela coisa, pessoal, eu acho que esta pista, pessoal, tem uma das coisas que já ganhou a fama em sonhos, em contínuos, mas a contar com a P.A.S.T.A.U. A dizer, é a vida mais perigosa do Telegram. Não um nível mais perigoso, porque a Monarch, mas esta é, para me dizer, a Monarch, é uma vez pior do que isto. Mas esta pista, porque tu não vou a ser, porque o A.S.T.A.U., que eu não tenho a ver como o Portugal, e o A.S.T.A.U., que eu não tenho a sair agora ao longo, que eu gosto, porque é que tu tem o Enzo. Mas não, assim, não foi logo alargado, absolutamente. Um professor, com ele, não foi desta... para o palco pior. E eu não tenho muitas fotos. Foi uma parcada muito violenta, mas no Fórmula 1 houve aquela pancada, que o A.S.T.A.U. deu no Jogos, mas também não foi nada bonito. O A.S.T.A.U. está a ter fama, daquilo que a gente já estava à espera. Mas, assim, isto de sempre tanto há um contrário ainda. Não era do A.S.T.A.U., mas este foi um contrário, porque levou muita bandeira vermelha. E, certo na forma, na forma, na forma das primeiras, a partir da sua filha, a que ela foi a ideia, a que ela foi ao lugar. Não é problema, não é problema. O que é que é? Bora! Estou lá para tentar chegar aqui, por uma sabrinha vermelha no Petical, e eu vou torcer a dedicação. Não se esqueça do seguinte, vamos tentar algo que foi melhor. Um som técnico. Um técnico, um técnico, vai dar uma mudança. Mas, volta que eu posso, não vou dar uma mudança. Foi a volta mais rápida da corrida. Continue assim. É ótimo. Agora, assim, não vai nem certo. No trabalho, tem alguém que está tendo. Do aqui, eu não sei. Mas, atrás daí, também, tem que ser um técnico. Mas, primeiro, na pena, eu perco. Não perco. Não perco. Não perco. Não perco. Não perco. Não perco. Boa manobra. Ótimo trabalho. Não perco. Não perco. Não perco. Não perco. Não perco. Não perco. Um técnico para fundamentos do triste. ou o que eu vou fazer se calhar, para não irem em frente e perderem o carro decidirem ter a única situação de vida parem melhor e é que é que eu vou fazer eu digo que eu não gostaria pessoal aliás, eu não gostaria o piloto da frente não gostava é um dos meus passos para ir a minha área de escala se eu já estava alto definitivamente batendo se não estava assim eu não gostaria que eu não gostaria o que é curioso é que nós temos 3 piloto acho que nós proponemos uma coisa como os direitos para o Valdir o Valdir o Valdir o Guilherme Tamaya já tivemos um capeta cópicos e o Guilherme e o Valdir e o Valdir é isso e as piloto podem ser para o mundo lá na fauna para lá e estes carros também tiveram uma instrução razoável desde o primeiro dia eu vou falar no momento que a gente tem o Valdir 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 bom trabalho foi a volta mais rápida da corrida até agora sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 5.7 segundos e a fórmula de futebol e a fórmula de futebol permanece se tornou a ser acho que não é o que eu gosto embora mesmo e a futebol e a futebol e a futebol é apenas que a futebol e a futebol é vencida para a guia para a futebol não pode chegar só eu estava a tentar vocês estão a favour não fô on from irem não fôs o C.I.M., tem um pouco não fôs o C.I., não Valdir não dê duco não dê um voo isso não me dê isso eu vou se esportir eu não fôs o C.I.M., agora espera só voltar não fôs Eu acho que a perdeu, mano. Mas essa é a ultrapassada. Essa é a ultrapassada. Ok. É a viagem próxima de qualquer usuário de bala. Só o usuário de bala acho que vai nem seguir. Acho que é um trago de sonho e não vai acontecer. Ou será que vai? Não vai... Não vai acontecer aqui. Vamos ver. Queria ver? Será? Será melhor que tenha força? Não tem. Não tem. Pessoal, tivemos... É o fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. Não foi difícil. Depois tenho que curtir um bocadinho na Fórmula 2. Descursar eu posso ver. Eu tive um caso a escara segunda. Aliás que é isto. É... É uma vitória fantástica da arte. Tem. Vamos ver o pódio. Fala David. Qual foi a chave para esta vitória? O segredo foi um só. Um ritmo consistente e melhor do que os outros pilotos. Poderíamos ficar falando aqui sobre a estratégia da corrida e dos pneus. Tudo o que aconteceu na pista. Mas no fim das contas, a diferença foi simplesmente um carro mais rápido do que os outros. Tivemos muito talento sendo mostrado. Assim meio o garrafão. Arte GP. A equipe francesa que está no automobilismo desde os anos 90, em várias categorias, volta ao topo do pódio depois de uma apresentação brilhante de talento ao volante. É muito bacana. Temos aqui o... O Jean Daruval, se eu não tenho enganado. O Cristiano Lundegaard. E o nosso querido... Enzo Fikipaldi. Ficou em seguida. Não vê que vamos ter terceiro. 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 Ah não. Foi terceiro, não é? Foi. Não, pessoal. Espero que gostem de nenhum curtir do vídeo. Tá. Certo bem, pessoal. Se curtir, deixarei aqui um mega like. Não se esqueçam de partilhar porque eu vou trazer muitos mais vídeos da Fórmula 2, pessoal. Porque acho que vocês curtem. Acho que vai ser fixe. Pessoal, e os brasileiros que eu estava a falar era o Exo Fikipaldi, como eu disse, o Filipe Providos e o Guilherme Samaia. Olha aí. Deixa eu ver se tem mais algo. Acho que não. Não, não tem, pessoal. Portanto, também me esqueci. Eu disse no vídeo passado, né? Que temos aqui a volta do Mario Nussat, né? Depois daquele acidente. Temos aqui o Robert Schwartz, né? Que é Russo. Eu não sei o porquê de ter esta bandeira. Mas deve ter a ver porquê. Aliás, saber sei, né? Porque a Rússia não pode correr com a bandeira da Rússia. O que é estranho, mas não pode ser. Até que se foi de uma bandeira tipo Raff, né? É o que está aqui, vai aparecer também. Como aparece numa azepinha, aparece também aqui no Robert Schwartz. Que não muda nada, né? E aí, o Oscar Piaster, que eu vou correr no próximo vídeo. Ok? Pessoal, então espero que vocês tenham curtido. Sabem, se curtem, deixem aqui uma R-likeção. Não se esqueçam de partilhar, pessoal. E até ao próximo vídeo, maninhos. Fui.